Música Então galera, eu queria começar essa livezinha aqui Entendendo um meme que eu não entendo Que faz eu me sentir velho Vocês sabem que é Edinaldo Pereira? Nosso mestre, sim Claro mestre, óbvio, amém Caraca mano Aí que tá, eu não sei quem é Edinaldo Pereira galera Eu vi hoje uma foto dele no Instagram Com o Celbit E o Celbit botou alguma parada assim Tipo, ah meu mestre Meu Deus, um negócio desse, tá ligado? Enaltecendo o cara E eu fiquei tipo, mano Eu não participei desse meme Que desgraça de meme é esse velho Daí eu quero ver o vídeo do Edinaldo Pereira Pra gente entender que desgraça é essa aí mano Que desgraça de meme é esse que eu não participo E é por isso que já estamos aqui ó Vale nada, vale tudo 2 Edinaldo Pereira oficial Aparentemente é uma música dele mano Tava dando uma olhada aqui no Twitter do cara também ó Podemos ver que ele é muito Estiloso Estiloso Com certeza estiloso São óculos Olha aí ó Foi essa foto que eu vi lá no Instagram Na verdade foi essa não Foi uma que ele tava abraçado com o Celbit E não entendi nada, tá ligado? Enfim Vamos ver o memezinho desse cara aqui Pra tentar entender quem que é galera Vale nada Você não fala de nada Você fala de tudo Você toma qualquer parada Porque você quer ser tudo E não entendi nada Jogue o meme Jogue Fome para ganhar E não para perder A vida é assim Cheio de dificuldades Vale o que quiser Você não vale nada Você vale tudo Você não toma qualquer parada Porque você quer ser nada E é bitudo Fala-me nada Fala-me tudo Fala-me o que quiser Não chora-me o que quiser Você não vale tudo E não é de nada E topa qualquer parada Você não vale nada Você vale tudo Você topa qualquer parada Pois você quer ser tudo E não é de nada Chega 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 Caraca, mano Eu diria, velho Edinaldo Pereira é um meme de 2013 Renascido em 2021, mano Eu sou Edinaldo Pereira Não, pera É literalmente isso, mano É 11 anos atrás Que ele fez a primeira música Que estourou, tá ligado? Então o cara renasceu esse ano, velho Eu falei zoando Mas é literalmente isso, velho Caralho, vídeo de 11 anos atrás 2010, velho Caraca, mano Eu sou Edinaldo Pereira E estou iniciando mais um vídeo, clipe Da nova música Que é Vale Nada, Vale Tudo E meu e-mail é Edinaldo.chance.com.br E site Edinaldo Pereira .com.br E também tem o Orkut Nossa Pode digitar na pesquisa lá Do Orkut Edinaldo Pereira Edinaldo Pereira É literalmente a mesma música Como você quer ser tudo Não é isso, velho Não é de nada Como é tudo, velho Não é de tudo Não é de tudo Não é de tudo Não é de tudo Jovem Só para ganhar E não para perder Um gênio A frente do seu tempo Mano, como é que esse bagulho voltou Alguém consegue me explicar Que eu não consegui entender Tipo, quando eu vi A primeira vez ali O vídeo que estava estouradaço Vale tudo lá dele Eu falei Bom, é um meme Desses doideira Que surge do nada Igual foi caneta azul Tá ligado E beleza Mas não, mano É o bagulho que já foi feito O meme 11 anos atrás E estourou agora, velho Como que esse bagulho estourou agora? Quem que deu a planta Desse bagulho estourar, velho? Alguém me explica Olha ele com o Lucas inutilismo, velho Ah, TikTok, mano É o TikTok, velho Olha só, velho Foto com o Zé Lune Mano, ele foi no Flow Podcast, velho Foi o Flow mais rápido da história Um dia eu estava em Jô Pessoa Chegou um cara e disse assim Rapaz Por que é que O pessoal chama tu Tanto de Mestre? Aí eu fui responder Eu digo Rapaz, eu vou responder Como se eu não fosse Redardo Pereira Vou responder como se eu fosse Outra pessoa Me diz uma coisa O cara Só aí Do interior da pareia Para dar uma entrevista Em Jô Soares Ser convidado O cara depois Sai da pareia E ser convidado Para dar uma entrevista Em Tom Cavalcante O cara Sai da pareia E ser convidado Para dar uma entrevista Em Eliana Na SBT Então pra mim Um cara desse é um mestre O cara tem Não sei quantos Fãs amantes Da sua obra Na internet Pra mim Redardo Pereira É um mestre Respondi como se eu Não fosse eu Entendi 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 E como é que foi Esse papo lá no Tom Foi legal Isso é um jeito Muito bom Tipo Vou falar sobre Forever Player Como se eu não fosse Forever Player O cara é gato O cara é gostoso Sensual Jogador de Minecraft Profissional Dá aulas Reconhecido aí No mundo afora Até porque o nome dele É inglês Forever Inglês Quer dizer Já é bilingue Pô mano Eu vou fazer muito isso Agora véi Se põe em terceira pessoa Pra você poder Se elogiar Tá ligado Tá bom galera Eu decidi que eu Virei fã do Ednaldo Pereira Prédio interessante Em São Paulo Caraca Barriguinha mano Caraca O maluco é muito doido Mano Ai ai É Afinal das contas Tentei entender o meme Do Ednaldo Pereira Eu não consegui entender não Mano Ele parece o estilozinho Que tem aqui nos butetos Daqui do lado de casa Música Alme E Música Música Amém Música Música E aí